E depois de muito tempo de reivindicações e também de inúmeros acidentes que já aconteceram e também vidas que se foram aqui na rodovia Jorge Lacerda, uma boa notícia. A Secretaria de Estado de Infraestrutura autorizou o início da revitalização. Inclusive, nós falamos no mês passado sobre um capotamento que aconteceu aqui. Felizmente, somente danos materiais, mas a gente sabe que muita gente já morreu e muitos danos já aconteceram somente aqui nessa rodovia que é utilizada aqui pela comunidade pelos inúmeros motoristas que transitam aqui diariamente. Por isso, nessa quinta-feira, o governador Carlos Moisés vai assinar uma ordem de serviço. O ato vai acontecer às 9 horas da manhã aqui no bairro Verdinho. E agora eu vou conversar com a dona Jacinta, ela que é moradora há bastante tempo aqui em frente à rodovia Jorge Lacerda e ela sabe muito bem de todas as dificuldades enfrentadas aqui pela comunidade e por quem transita também há anos. Dona Jacinta, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você mora aqui há quanto tempo já? Há 34 anos. 34 anos, então já são três décadas sempre vendo essa dificuldade de quem transita ali pela Jorge Lacerda. Sim, no início ela era uma rodovia mais nova, não estava tão danificada, né? Mas agora com o tempo ela está muito, muito danificada e já foi muita luta, muita promessa para sair essa rodovia melhorada, revitalizada, né? Ou vão fazer nova, não sei bem como é que vai ser feito, disse que vai ser feita toda nova. E eu espero que tudo esse problema de buraco, de acostamento ruim, que a partir de amanhã já fique para trás, né? Que seja uma coisa do passado, assim. Porque às vezes a gente vai, ah, onde é que tu mora? No Capão Bonito, na Jorge Lacerda. Ah, e lá onde é que a rodovia é bem ruim? Daí no fim a gente fica até com vergonha, fica, né? Fica uma referência negativa. Isso, fica uma referência negativa, é isso. Mas espero que agora, agora vai. E ao longo de mais de 30 anos, como é que é a situação, principalmente quando chove ali na frente? Assim, eles abrem muito buraco, daí eles vêm e tapam o buraco, só porque a primeira chuva que dá, os buracos já abrem tudo de novo, assim, né? Aqueles e mais alguns. E daí é muito acidente, muito acidente, muito, porque daí a chuva tapa o buraco e o motorista não enxerga. E daí se perde, fura pneu, quebra, quebra o carro, às vezes é de noite, tarde da noite e muito acidente. Já teve muitas mortes aqui nessa rodovia, porque se vai sair daí para o acostamento, o acostamento é alto, é buraco e a pessoa, o motorista se perde mesmo, né? Então, é uma coisa que a região toda, não é só Capão Bonito, não é só Verdinho, mas toda a região usa essa rodovia, tanto para transporte, há muito ônibus escolar, né? Muita gente que vai para as faculdades em Criciúma e é um movimento bem grande mesmo. Por ser a entrada da cidade de Criciúma, daí é Forquilinha, é Nova Veneza, é toda essa região. E aqui para cá, Maracajá, Aranguá, essa região toda, a maioria entra por aqui, né? A entrada de Criciúma. Então, abrange uma região bem grande, assim. E vai ser, foi uma conquista, né? Uma conquista para toda a comunidade e quem usa aqui também, né? A dona Jacinta já mora aqui há 34 anos, como ela falou para a gente, é agricultora e também ela é muito ativa na associação de moradores aqui da comunidade. Normalmente, qual era a grande queixa dos moradores, dona Jacinta, em relação à Jorge Lacerda? É, a questão tanto do mau estado dela, dos buracos, e também onde eram feitos os remendos, fica irregular, né? Fica alto, fica baixo. E a questão do acostamento. Então, agora, com a revitalização, tudo vai mudar e vai diminuir aí os acidentes. A gente espera que não tenha mais algum, mas vai ser uma qualidade de vida para quem mora aqui e para quem transita ali na Jorge Lacerda também. A gente espera e está torcendo bastante por isso. Que seja uma rodovia que dê um tráfego bem bom, né? Para não acontecer mais acidente, perca de vida. E assim, uma destruição de famílias, né? Porque quando a gente perde alguém da família, a gente fica muito arrasada, assim, né? Às vezes é pai que está indo para o serviço, né? Mãe. Então, a gente está bem ansiosa e esperando essa revitalização da Jorge Lacerda. E o início dessas obras é uma vitória não somente para o pessoal do bairro Verdinho, mas também para quem mora aqui em Capão Bonito, a exemplo da Bruna, que já mora aqui há 10 anos, não é mesmo, Bruna? O que vocês já viram aí de coisas, de acidente, mortos também? Já presenciou muita coisa? Então, eu sou moradora aqui, né? Há 10 anos. E é uma vitória essa revitalização, né? Eu acho que o governo, ele tem sim que olhar. Até porque essa estrada, ela é muito utilizada pelo pessoal de Forquilhinha, Maracajá, Araranguá, né? Então, flui bastante. Então, assim, como moradora, especialmente que eu moro bem na geral, a gente já viu, sim, presenciou vários acidentes, né? Inclusive, há pessoas que chegaram a falecer, né? Há pouco tempo mesmo, houve um capotamento de um carro em frente à minha casa, né? Então, assim, principalmente quando chove. Quando chove, os buracos, eles abrem, né? Ficam crateras. Então, assim, é bem complicado para o pessoal que utiliza essa estrada, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E, assim, né? Então, assim, às vezes eles vão ali, tampam, colocam uma areia, algo assim, e com a chuva abre tudo de novo. Então, assim, é bem complicado. Então, essa revitalização vai ser muito importante e é uma conquista para nós moradores.